Música ...falar e levar a informação do motocross pra você e venhores, 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 a Fórmula 1 do motocross, o Dudu já desporta por ano, Moto 53 em Eduardo Brito, olha como viaja esse menino de categoria internacional, ao lado dele Moto do João Andrade 3-3-2, o encontro de campeões da Fórmula 1 do motocross, pra completar a sua primeira volta, foi os talons, baticanos, acompanhados deles, vem a moto, tome, 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 tome Oliveira, o pirâmide da cidade de Rio Grande, e aqui com eles, tudo, tudo, vai também o João Andrade, o João Andrade, o João Andrade, o Luiz Augusto Beneteiro e Sete, o Luiz El Maninho, bem seguido do João Andrade do Eder Rocha, o Eder é valente, vai na 19 com seu uniforme 8 na camiseta, da competitividade, das estrelas do motocross, olha a força que anda, a Moto 53, a Moto 3-3-3 e a 9-9-9-9-9, 3 talentos, 2-3 campeões internacionais de motocross, e os pirâmides e juventes e romano, e aqui o Isidoro, deu uma patinada, mas, olha assim, é, falaram com o boteco do João, galera com torcida organizada aqui, moleque, o Luiz Augusto vai ali, 3, na velocidade e no imprimido, ficaram os cabos do enrolado, cabos da casulinha na veia, o que que você tá achando de tudo isso, meu companheiro? A última bateria, tá sensacional, pega, rapaziada, é os campeões, por aqui, voando, mas, aqui, é a última bateria, nós queremos ir já, com a honra e o prazer ter trabalhado ao lado do Brasil, o senhor Arrador, brilhante, meu amigo, nem sua bela rua, sua bela narração, a nossa querida cidade de Rio Verde, agradecer o Salvador também pela oportunidade, e ter escolhido também, dar esse arromo para que possa ser aqui a semifinal na cidade das Águas, cidade de Rio Verde, e aqui também agradecer a prefeitura municipal de Rio Verde, prefeito Réo Sornari, Mais uma vez secretário de obra, agradecer a Câmara de Vereadores e o Flávio Brito, o vereador Flávio Brito, que fez aí também esse evento, brigou para que pudesse acontecer esse grande evento. Todo mundo de parabéns, agradecer também os que estão vivendo, só da segurança, o relacionamento que o pessoal está morando aqui, a tanto de vocês. Nosso muito obrigado, troféu. É, meu irmão, e para quem achou que está morando, faria-se. Está morando, não, é 20 minutos mais duas voltas. Haja coração, haja braço. E, vai esses garotos, 20 minutos em cima da marca, numa velocidade que imprime. Esses pilotos, esperamos. E, vamos agora, nessa última bateria, na Fórmula 1 do Motocross. Aguardar o momento da entrega dos troféus. É, quem trabalha também, vem cedo, né? Tem que tomar uma. A costela está ali, 20 minutos, e ainda tem muito tempo. Abraço, viu? A costela virou dobradinha para o Diego Pique hoje, agora é para os meninos. É para o João Andrade, é para o Éder, é para o João Isidoro, é para o Maninho, é para o Luan Oliveira, é para o Luiz Augusto, é para o Brito. O Dudu Brito, olha só, quem que eu estou vendo lá? É o problema na marca. Eu não acredito. O problema ali. Que infelicidade pela segunda vez, Dudu Brito. Está ali. Nem acredito no que está acontecendo. O que foi, Dudu? O que aconteceu, hein? Foto numeral 53 vai ficando. E olha, vem da 3, 3, 3. Agora é com ele. Agora é com ele. Olha. Inacreditavelmente vai voltando ao Mox. Ali é o Dudu Brito. Um homem traído pela marca. Um jovem de categoria internacional. Viu ali que não deu. Agora passeia nas pistas aqui. O João Andrade. Ali. E o Podemim disse que vai precisar nem dirigir agora. Agora eu vou. Agora eu vou de carona. Estou vendo que é tudo isso. O Podemim. Futebol que termina só quando o juiz aplica, né? É quando a bandeira quadriculada é acionada. Porque tudo pode mudar até na última volta. Exatamente. E o piloto, numeral 53, o Brito ali, ficou meio pensando. O que pode ter acontecido, não acredito. Pela segunda vez. Segunda vez ficou sem embreagem. E agora ali a moto. Sim, mas o... João Andrade. 3, 3, 3. Site ali do Hélio Lima. Conta tudo, registra tudo, fotografa tudo. Vai buscando resultados. Ali não esconde nada. E a Dani está ali. Vamos perder aquele status da fofoca nada não. É verdade o que ela fala. Aconteceu, vira manchete. Quem ama, cuida. Seja da pista, seja da lateral da pista. E os pilotos vão. Olhando ali para o cronômetro. Vai dar ansiedade também para quem vai narrando a prova. Agora que nós vamos despontando para a metade da prova. Tem muita luta por aí. E se achando, já tinha passado o fim. Eu estou tentando, já tinha passado o o outro. O que ela estava? Tá chegando Eu vou aproveitar e fazer a foto com a missa aqui Ó, eu já fiz a minha foto Cadê, cadê? A batalha, nós queremos aqui, a imãe, agradecer ao profundo relacionado A profissão municipal de um dia que você quer, só tem frente de você Vamos ver o fato de uma segurança, agradecer aí todo o pessoal A polícia militar, a polícia também em segurança Pessoal da bandeirinha, que colaboraram com a gente Pessoal da ambulância, está ótimo Já passaram aqui no ponto, ficar todos aí em segurança Já é uma, eu agradeço a você que esteve aqui no quarto de exposições Você que vem com seu filho, com a sua filha Aqui precisa enviar a sem final do campeonato estadual Isso aí, Doutor Marias Vamos nos esquecer do negócio O que eu digo é que tava acompanhado Era muito pequenininho E o Jô não viu, Jô! O Jô não viu! Vamos trechar duas O que é o Jô? O que é a gente é a juventude? O que é a gente é a juventude? O que é a gente é a juventude? O que é a velocidade? O Jô não está a verdade? O Jô não está a verdade? O Jô não está a verdade? Para você, a barraca dos chumos, ainda está ali, barraca dos chumos que estão passando, e olha só a notícia, Deus, manda, traz a notícia, Oh, garoto! As duas voltas estão terminando, eu vou fazer o nosso diretor da prova, e eu tenho que ver o meu centro de vida aí. É, quem fez o esquema feito faz mais. Vamos lá, tem duas voltas ali. As duas voltas, as duas voltas, as duas voltas, as duas voltas. Vai andando para mim! Um, três, 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 chapadão do chumos. Vai andando, vai pilotando aqui também. Um, 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 um. Uma volta para o Mãe Oliveira, Four, treino e dois, no lado, um, 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 ... E aí, eu tô lá, que os palhares estão vindo com um motocicleto brasileiro. Senta, Jornal, vem ele pra bandeira quadriculada. Chapadão do Sul e festa. Chapadão do Sul, vem ele. Então, João. João, é o prato. Vem, Jornal, vem, Jornal. Jornal, vem, Jornal. Jornal, vem, Jornal. Jornal, vem, Jornal, vem, Jornal, vem, Jornal. Jornal, vem, Jornal, vem, Jornal, vem, Jornal. É o sul da ver. Jornal, vem, Jornal, vem, Jornal. Jornal, vem, Jornal. Obrigado.